Música Pensando em potencializar as habilidades dos gestores do STJ, a Sessão de Desenvolvimento Gerencial, a SEDEG, realizou este mês o curso de capacitação Fábrica de Líderes. Foram oferecidas 30 vagas com cargo horário individual de 16 horas. O evento aconteceu no auditório Juscelino Kubitschek, da Fundação Universa. Especialista em workshop, o palestrante João Cordeiro diz que o objetivo do curso é desenvolver atitudes e práticas que possam aproximar as equipes de trabalho. Esse curso tem como nome Líder Coach e o objetivo dele é preparar os líderes para desenvolver as suas equipes através de feedback e de coaching. Coaching e feedback são ferramentas atuais e que vieram para ajudar muito o gestor a desenvolver as suas equipes. Cada pessoa tem uma necessidade individual que o treinamento formal como esse, às vezes, não atinge da maneira e da forma precisa. Então, um líder no seu dia a dia, trabalhando com feedbacks e com coaching, tem como atuar de uma forma muito precisa em comportamentos, atitudes e em habilidades. Os gestores selecionados contam como pretendem utilizar as ferramentas apresentadas na rotina de trabalho do tribunal. É uma oportunidade de aprender técnicas que possam auxiliar na gerência, na atividade gerencial, conhecendo a melhor forma de integrar, motivar a equipe. Então, é uma oportunidade maravilhosa. Todo tipo de informação que a gente recebe quando a gente está tendo um treinamento como esse, é válido para a gente aplicar no dia a dia junto com a nossa equipe e melhorar muitas coisas, clima, produtividade e os resultados que a gente acaba oferindo. As dinâmicas usadas pelo palestrante deixaram o curso com o clima bem descontraído, o que facilitou o entendimento do real sentido da expressão coach. Pelo que eu pude compreender, o líder coach é aquele que conhece a sua equipe individualmente, cada membro. Ele atua como um líder psicólogo, um líder tutor, que procura saber por que o servidor está insatisfeito com algo, tenta melhorar e trabalhando com o grupo, a fim de atingir as metas, a fim de conseguir alcançar os objetivos. E também ele procura, o líder coach procura dar um feedback construtivo, procura que cada servidor cresça individualmente para gerar um crescimento da equipe.